Banda Encantos Vem preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Releve amor que a paixão é nele Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Me estar em seus braços e poder te amar E cada segundo vou aproveitar Eu não vou deixar que nada acampai Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Banda Encantos Eu vou sair cedo hoje no trabalho Vem preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão é nele Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Me estar em seus braços e poder te amar E cada segundo vou aproveitar Eu não vou deixar que nada acampare Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que é sério, é sério. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que beijo faz lembrar você E espero outro dia pra te ver aqui E um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O trato no meu rosto é feito temporal É o rio que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sou feito pela espera de te ver voltar Eu volto, eu volto Eu volto, eu volto sim E o frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estar Se não tivesse indo eu era tão feliz Só quem gostou faz barulho Eu entro no quarto e vejo a mala jogada no chão E num guarda-roupa E num guarda-roupa um vestido de solidão O meu demais, meu coração E nasceu a ter um bilhete dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar Quero ouvir vocês! Diz aí! E na vez em dia Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que vou te abraçar a vestida Se eu já te abracei sem roupa Como é que vou abrir aquela porta E deixar sair? Ou não! Como é que eu vou te impedir O corpo quer inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é? Me diga! Se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair? Como é que eu vou te impedir O corpo quer inteiro exclusivo só pra mim E aí? Ainda não tô preparado pra me despedir Ninguém tá preparado pra isso, viu? De jeito nenhum! Não vai! Igreja humana! Para em casa! É para em casa! Vem pra cá, Nayara! Azevedo! Simbora! Administração欢 taxa Livere toda essa emoção riesm com a gente nesse momento Ai, temps que laborais Deixa disso É isso, eu nasci pra te amar Você sabe muito bem que eu vou voltar Se a saudade se queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Nayara! Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como te esfarçar, está escrito em meu olhar O paraíso é um amor, com mil pétalas neon Passa a olhar no céu azul e dizer I love you O ciúme e essa sua obsessão Pode aos poucos se deixar na solidão O que falta está dentro de você Basta um pouco de fé e descobrir Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como te esfarçar, está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor, com mil pétalas neon É olhar o céu azul e dizer I love you Quando eu te falo É seu meu coração, é pra valer É seu amor, com mil pétalas neon É seu amor, com mil pétalas neon É seu amor, com mil pétalas neon E dizer I love you Compre o pétalo as neon Basta olhar no céu azul E dizer I love you Compre o pétalo as neon Basta olhar no céu azul E dizer I love you I love you I love you I love you E pra cantar comigo Rafaela Santos Marcelo Vanda Encanto Que hora Bora cantar Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai É verdade Nada Além do que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais É porque no fundo É sempre assim Toda vez que eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que eu não vou desistir de ti Eu não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que deve tudo pra pra mim Põe na tua cabeça Põe na tua cabeça Que é o nosso fim Põe na tua cabeça Que é o nosso fim Alguma voz sua Não vale de mim É sempre assim Que honra Agradecer demais Sua presença Brilhando essa noite Ainda mais Deixar vocês sempre Deus abençoe vocês também Muito sucesso Tá tudo lindo Maravilhoso 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 Para não falar Que solteiro Você tá bem melhor Terminamos Fazendo bilhinho De poucas horas Já você Não se prepara Pro pior Você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o seu amor Marcelo! Vai, Marcelo! A favorita! Para, não fala Que solteira cê tá bem melhor Ter mil menos nem faz vinte poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter de superar o seu sorriso desaparecer E eu vou ter de superar o seu amor Uou, 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 uou Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter de superar o seu amor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Apavorida 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 Banda Encantos Satisfação, foi de boa Obrigada, muito obrigada Obrigada, gente Pra cantar comigo Nayara Zepedo Banda Encantos Evitei sair Pra não ver você na minha frente Sabe como é Que os olhos não vê O coração não sente Mas hoje foi o dia Que eu te encontrei Pela primeira vez Depois de tanto tempo Tava beijando o outro Que colocou a prova O meu sentimento Sabe tudo que eu sentia Já por você Já era Já era Hoje eu tive a certeza Que nenhuma saudade Eterna Nenhuma saudade Eterna Uou, 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 uou Mas hoje foi o dia Mas hoje foi o dia Sabe tudo que eu sentia Que eu sentia por você E aí Hoje eu tive a certeza Que nem uma saudade Que nem uma saudade Nenhuma saudade Eterna Uou, 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 uou Sabe tudo que eu sentia por você Já era Essa vocês conhecem Viver essa emoção Quando a gente ama Sabe como é Tenta fazer tudo Que o outro quer Mesmo assim Você só quer me deixar Arrumando desculpas Para me deixar Desde o meu único amor Só você Você tem que acreditar em mim Levanta a mãozinha comigo e vem Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só meu teu amor Amigo E se toca E se toca Eu te amo Eu te quero Solta a voz A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Essa voz Essa voz é confundível É maravilha Vem pra cá E aí, gente Manu Manu e canta Quando a gente ama Sabe como é Tenta fazer tudo Que o outro quer Mesmo assim Mesmo assim Você só quer me deixar Arrumando desculpas Para me deixar Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí É sobre o teu amor E se toca, e se toca Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Tu canta muito, mulher! E aí, Kody! Que coisa é essa! Faz barulho aí, molequeada! E pra cantar comigo, que honra! Vem se vacina! Simbora! Vem pra mim! A lua com certeza está de prova As noites em claro que vivi sem você O vento traz teu cheiro e dó da hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Diz! Diz! A lua! Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Oh, lua! Oh, lua! Oh, lua! Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim 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 Canta aí o grito da moçada Prepara o coração apaixonado Estrela Eu quero te amar Mesmo que eu sou Eu não vou mudar Mas eu tenho Não me deixa que eu sou Estrela do meu coração Cadê o grito da moçada? Não me deixa que eu sou Apaixonar seu coração Sempre quando chega a noite Estrelas vem iluminar E me fazer sonhar Imaginar Vou ser aqui Preciso de você Só pra me guiar A minha estrela guia não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Eu quero ver a galera apaixonada Saltando a voz comigo assim, tá bom? Vou deixar você cantar Eu quero ouvir você cantar Estrela Eu quero ouvir você cantar Eu quero ouvir você cantar Estrela Não me deixa que eu sou Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Só do meu coração Só quem gostou Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama Que já não me ama, vive só Ele não se ama mais, vai Então por que não se sabe? Homem, quando a outra mulher Acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixe em paz Por favor E aí? A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Você entende nada ou se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Eu não vou sair Quero ouvir Vou calar sua boca Vou calar sua boca Vou calar sua boca Vou calar sua boca Que maravilha minha gente Obrigada pelo carinho Obrigada por receber Priscila Siena Por tanto amor e tanto carinho Obrigada A mistura que deu certo Priscila Siena e Dona Encanto Eu te esperarei Sentaremos juntos pra te amar E ao teu lado poder caminhar Diz Quem que faz toda a minha vida Eu te esperarei Sei que um dia você vai voltar Todo meu amor vou te entregar Quem que faz toda a minha vida Eu te esperarei Vamos nessa minha moçada Você é a mais apaixonante do Brasil Seja todos bem-vindos E canta comigo assim, né? Quero ouvir você Sinto um vazio dentro do meu coração Sem você não existe nada Fico só na solidão Lembrando os momentos que passam juntos Sem você é tão, tão bom Sinto sem você na minha vida Nada faz sentido Sinto tanta falta Dos nossos momentos de carinho Diz Sem falar que todo dia sonho Pensando na sua volta Quando acordo você não está comigo Olho para o lado Vejo que você já não está Pode ter certeza Que eu sempre vou te esperar Pode ter certeza Que eu nunca vou decepcionar Eu quero ouvir Eu te espero Nem que faz toda a minha vida Eu te esperarei Sei que um dia você vai voltar Todo meu amor vou te entregar Nem que faz toda a minha vida De outro alguém não quero nada Você sempre será minha amada Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que faz toda a minha vida Eu te espero Eu te espero Senhoras e senhores Manda uma voz E aí minha gente Vão bem camados Pra apaixonar Se outro alguém não quero nada Você sempre será o meu amado Nem que faz toda a minha vida Nem que faz toda a minha vida Eu te espero Que coisa linda Você sempre será o meu amado Você sempre será o meu amado Você sempre será o meu amado Vamos acordar grandes momentos Agora com vocês Quero ver a galera apaixonada Soltando a voz, tá? Pra apaixonar Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso Não difere De outros casos Que acabaram mal Só pra te lembrar Que eu já chorei demais Pois longe de você Sofrerei bem mais Sofrerei bem mais Preciso te dizer Oh, não, não Chego em casa Eu não te vejo Meu desejo é te ligar De novo Oh, não Enquanto a solidão E o silêncio me abraça Minha alegria passou Só mais lembranças de amor Não passou É mais apaixonante no Brasil Apaixonado Só quem gostou faz barulho Meu amor Por que me abandonou? Nunca mais ficou Pra saber como eu estou Estou morrendo de saudade Se você Não tem jeito Eu não Quero ouvir a emoção de vocês Comigo diz Ai, ai, amor Que lindo Ai, que dor Não me deixe Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe Por favor A história de nós dois Agora chegou ao fim Eu sempre te amei Quis você só pra mim Você me trocou E agora se arrependeu Eu não te quero mais Então canta, vai Meu amor Por que me abandonou? Nunca mais ficou Pra saber como eu estou Estou morrendo De saudade de você Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Diz pra mim, vai Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe Por favor Amor, por favor Amor, por favor Obrigada, meus amores Essa aqui é mais um E com certeza E falou Muitos corações Apaixonados Hoje aqui Sota a voz Vem cantar comigo Vem Quanto o seu sorriso Só pra mim Eu te dou O universo Em meu olhar Se sentir Na pele E um arrepio São meus dedos Te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Trampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou teu fã Sofã numéreo Sou fã numéreo Ui, oi, 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 oi Sou fã numéreo Ui, oi, 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 oi Sou fã da vida Chorando por você, sozinho, sem ninguém Ele está só, meu coração está só O que é que eu vou fazer se você for me embora? Como é que eu vou contar pra o meu coração? E pode toda hora te chamar Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 coração Se eu pudesse voltar ao passado, faria o quê? A gente ensanava amor É sempre assim, a gente só dá valor depois que perde A gente só dá valor quando perde o amor da gente Meu coração está sozinho, sem ninguém Chorando por você, sozinho, sem ninguém Ele está só, meu coração Sozinho, sem ninguém Chorando por você, sozinho, sem ninguém Ele está só, meu coração está só Meu coração está só Meu coração está só Eu só quero te ver, só quero um oi, dá um oi pra mim Joga a mãozinha pra cima comigo, bate na palma da mão Sejam todos bem-vindos, minha moçada Sejam todos bem-vindos, minha moçada Sejam todos bem-vindos, minha moçada Mas você voou O vento que a cruze, também a levou Choro de chuva Não foi estação Ainda está dentro Do meu coração Você se põe, levou tudo Que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nessa casa Mas está no meu peito Um dia eu fico logo Sem você, não me acostumo Quando ando a perder Agora vim aqui só pra dizer um oi Eu quero ouvir você cantar Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Que coisa linda, Kondi! Mais apaixonante do Brasil Eu só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Cadê o grito da moçada? Falou Barbosa Sei, te amei Meu coração se entregou Se deu o meu amor Insistou Insistou Pois você não valorizou Brincou Só me usou Me fez de boba Você não soube me amar Lamentar Não me cabe Paraíba, canta comigo, vai! Você não morrer Vai, canta comigo, vai! Vai, canta comigo, vai! Vai, canta comigo, vai! Vai, canta comigo, vai! Você deixou passar Como cometa a chance De me fazer feliz Deixou morrer Flores que plantei No jardim Do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance De me fazer feliz Isso é Manicandos! Jeff na guitarra! Obrigada, minha gente! Vem, Marcelo, pra cá! Mano Barbosa Canta, Conde! Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar Extrair os meus pensamentos Tenho meus sonhos Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acaba sofrendo E aí? Vem! Vem! Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez Do meu coração Quero ouvir você! Vai! Mais nada! Diz! Mais nada se compara a ti Mais nada se compara a ti Me deixa só de respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti É mais apaixonante do Brasil É contigo, Marcelo Mendes! É contigo, Marcelo Mendes! Era meu sonho, seu coração Mas você tem um dia eu voltar a ti Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que iria ficar bem Que encontraria outra alguém Que me deixou sem lá, sem paz, sem chão Fez eu desligar o áudio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Quero ouvir a moçada cantando Por que não? O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica? Vejo a nossa cama tão vazia Não quero te perder Estenda sua mão e vem viver o nosso amor É o momento Quero te olhar É o momento O nosso amor se completa Quando nós dois se torna um só Querer No momento Sinto você Sua presença Não sai mais de mim Se eu pudesse Faria eterno Cada momento Ser E sempre há apenas uma razão Pra gente ficar juntos E acreditar O amor é a força de toda amanhã Que traz a luz do sol pra nós É o momento É o momento Que canção, hein? Eu quero te olhar É o momento O nosso amor se completa Quando nós dois se torna um só Querer Querer E sempre haverá uma razão Pra quem? Pra gente ficar juntos E acreditar O amor é a força de toda amanhã Que traz a luz do sol pra nós É o momento É o momento O amor é a força de toda amanhã Não conhece a luz do sol pra amanhã Não conhecia o amor O oceano O oceano é pequeno Pra guardar tantas lágrimas 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 Sua presença calma, o coração chora O oceano é pequeno pra guardar tantas lágrimas O oceano é pequeno pra guardar tantas lágrimas Coração chora Como dói te ver nos braços de outro Como queimar os ciúmes no coração Vou tentar não me esconder Entregar meus sentimentos Começar de uma vez E assim, só que se dou por ti, não importa o que acontecer, tudo ou nada E aqui estou lutando pra ter você Te amando e te amando cada vez mais Eu quero ouvir você dizer Apaixonado por você Quebrando em pedaços a liberdade Apagando meu passado Sendo seu fiel amor Apaixonado por você Declaro o amor Declaro o amor que está em meu ser E aqui estou E aqui estou Vindo pra me entregar Como até a primeira vez Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você E se é um bom dar em pedaços Eu quero o amor que está em meu ser E aqui estou Eu quero o amor que está em meu ser Me entregar Como até a primeira vez Como até a primeira vez Primeira vez Mais uma apaixonada pra você Esse é um bom dar em pedaços Contando grandes canções, grandes momentos com vocês Vem comigo, Coutinho Não foram só momentos Que eu te brilhe ao seu lado Sei que houve algo mais Que marcou eu e você Seu olhar ainda guardo Pra nós dois o que eu mais quero É além de uma paixão Amor vem Eu não quero só momentos Eu quero amor Eu quero amor Vem Quero te amar todo dia Ver você na minha vida Hoje e sempre Para sempre A mais apaixonante do Brasil Por Encantos Esse é o baú da Encantos Recordando grandes canções, grandes momentos Com essa galera maravilhosa Que prazer, que honra estar com vocês aqui, gente Sou quem gostou Não consigo mais Não consigo mais te esquecer Nem mesmo quando vou dormir Ai 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 Sonho com você Cada dia a mais Ai 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 tim, imagem e luz Nosso amor함 você faz para sempre Vou te amar, minha vida, quero te dar Ilumina, me possua, pensa em mim Quero que perceba que nada nesse mundo vai nos separar Ai, 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 ai Sonho com você cada dia a mais Ai, 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 ai Te imagino, nosso amor se faz para sempre Vou te amar, minha vida, quero te dar Ilumina, me possua, pensa em mim Quero que perceba que nada nesse mundo vai nos separar É, minha Paraíba! Eu quero que perceba que nada nesse mundo vai nos separar Chega Marcelo! Bando encantos pra apaixonar seu coração Lembro com o rosto que você me fez de bobo O tempo foi passando e eu ficando na revolta Sentimentos puros e você jogando fora Agora vem e diz, estará arrependida Com sinceridade, tenho a vontade de ver Eu quero ouvir! Codinho! Vem com a gente assim, vá! Vem! Você não é capaz de ter feito isso comigo Mas sempre como indo na onda dos seus amigos Mas quando para e penso já me bate uma revolta Eles metem o pau e quando você vira as costas Vem de ser seus amigos quando estão na sua frente Querem acabar e destruir com o amor da gente Amigo que nada eu te conheço, não me engana Quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Amigo que nada eu te conheço, não me engana Quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Com palavras doces dizendo que me amam Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Com palavras doces dizendo que me amam Que me ama Quero ouvir Já não sei se o que sinto é amor Ou abração Tem gente esquisito de amar Desse meu coração Na ausência Na ausência eu sinto E na presença Será bom, minha gente? Será bom Ou será? Ou será isso? Não, Iberiano E morro de ciúme ao ver você falar com outra pessoa Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunta, vai! Pergunto e reperto novamente pro meu coração Será bom Será bom Ou será? Ou será? Ou será? Ou será? Ou será? 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 Ou será? Ou será? Ou será? Ela arrasa demais 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 Então, ela arrasa demais Ela arrasa demais Ela arrasa demais Ela arrasa demais Um cantinho, um amor, numa cabana É possível acreditar quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide, não tem jeito Sou o que sonhei pra mim Forro de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Eu quero custe o que custar Vem que leve a vida inteira, eu quero ter você Custe o que custar Só quem ama não se cansa De esperar Como eu te amo Te amo Maravilhosa! Que maravilha ter você aqui Trazer, meu amor, que honra Sucesso Novo Bando Encantos! Do povo acreditei Vem sofrer Quem mais te amou, mais te amou Sua mão, seu olhar, teu sorriso Isso sempre é preciso Se te tenho no meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz Não sou mais feliz contigo Quem sabe canta! Lá em cima! O mundo está Diz! O Senhor Encontrei um Que é fiel a mim Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Já falei Sinto muito Acabou 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 O Senhor Ano Barbosa O nome dela é Marcelo Medes Boa Encantos Baú da Encantos A mais apaixonante do Brasil Jaquita Apaixona os corações, Marcelo Medes Sua dor, seu olhar, meu sorriso Isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais, não sou mais feliz contigo Não contigo Onde estás, diz Tu sem mim Reencontrei um novo amor Que é fiel a mim Este sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou, acabou Onde estás, não sei Reencontrei um novo amor Que é fiel a mim Este sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou 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 Será? Você acabou? Isso não é o nome da canção O grande é o chamar pra cantar comigo Bruno Rosa! Falou! Sabe quando a gente sai cantando na rua sozinho Tanto bom dia até passar Eu tô assim Só por falta de você O que sua boca tem Que já me viciou Eu já salvei o seu contato com nome de amor E a gente nem tá namorando Eu já tô louco pra dizer te amo E o seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia Pra sempre com você Pra sempre com você É muito ou pouco pra te amar O seu beijo é surreal O seu sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia E o seu beijo é surreal Quando arrepia a pele é fatal Você sorrindo é covardia Com você eu topo tudo Eu caso todo dia E o seu beijo é surreal Bruno Rosa E o seu beijo é surreal Bora cantar com você Como é que você foi embora E o seu beijo é surreal E o seu beijo é surreal Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você E o seu beijo é surreal Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora Mas que vai voltar Perdi no meu coração Perdi no meu coração O seu lugar Diz Diz E pena o meu coração Não é mais teu Mesmo que fosse Nunca mais Seria seu Você expõe Ninguém sabe Se estava frio Quero ouvir você ver Eu achei Eu achei Diz E me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Mas eu achei Diz Um cobertor E me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor E me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Só quem gostou Faz barulho Hoje eu lembrei Pensei Gostei De tudo Entre nós És o meu Sol Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei Sei que ando Meio sol Foi tudo Que eu sonhei E nada existe Ao meu redor Meu anjo azul Agora eu sei Que não vivo Sem ter amor Meu anjo azul Te coloquei Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Eu anjo azul Por onde estás? Meu anjo azul Agora eu sei Eu não vivo sem o seu amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos Te carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde estás? Meu anjo azul Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Não quero ouvir Desse amor Não suporta essa dor Diz pra mim Que no meu fim Sou você Que eu amei Meu amor Entreguei Só você, é tudo pra mim Se eu te fiz chorar, sem querer magoar Te fiz sofrer, não me deixa assim, não Eu não dei valor a tudo que eu vivi Foi um pouco me enganei, só agora posso ver Diz, minha vida sem você Já não tem sentido algum, não Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum, não dá, não vale a pena Minha vida sem você Minha vida sem você Já não tem sentido algum, não dá, não vale a pena Minha vida sem você Nananana, nananana, nananana Mãozinha lá em cima, vai! Canta comigo! É musicão! Vem! Nananana, nananana, nananana Nananana, nananana, nananana Nananana, nananana, nananana E canção especial! Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrozéu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso Se acalmando Meus amores, cante comigo essa canção Solta a voz lá em cima, quero ouvir As batidas do nosso Como eu te esperei Não vou tocar ninguém Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Por que você não é? Sonho de amor Essa canção é muito especial pra mim Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Obrigada, gente! Mais uma pra você Vem pra cá, amor Você é linda demais Tudo bem? Oi, Marcelo Você tá linda hoje? Eu tô numa festa linda, Paulo da Encantos Depois eu falo com você, vai Não Não posso tomar essa Eu tô numa festa linda, Paulo da Encantos Que já se acostumou E aí, gente! Não Eu tenho tanto medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de areia Não dá, né, gente? Não dá Não dá Tuas paixões, dois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo e sem você não sei ficar Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais A três Não rola não Não rola não Não rola não, né minha gente? Pra cantar comigo Viu, Martins? Boa noite, gente! Já tá bom Pra que tudo isso de novo? Não tô sendo ignorante Só quero dizer que não tem mais amor O abraço esfriou O desejo acabou O coração já morreu Você tá livre pra sair Vai doer, mas tu vai entender Não terminei por mim Terminei por você Você tá livre pra sair Vai sofrer, mas tu vai entender Não terminei por mim Terminei por você Não é justo te fazer sofrer O nome dela é Pia Martins Não tem que fazer sofrer, mas tu vai entender Não tem que fazer sofrer, mas tu vai entender O abraço esfriou O abraço esfriou O desejo acabou O coração já morreu Você tá livre pra sair Vai doer, mas tu vai entender Não tem que fazer sofrer, mas tu vai entender Não tem que fazer sofrer, mas tu vai entender E a Martins Não paro nem canto E não é justo te fazer sofrer